Ele me abençoou Não importa onde tu esteja, a condição que você está Só o Senhor pode salvar, só Jesus pra te libertar Sei que o caminho é esteito, que me vão ficar na fé Só existe o poder, o Deus é Jesus de Nazaré Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também Meu amado eu achava, que eu não tinha salvação O Senhor mudou minha história, mude a sua meu irmão Eu sou do meu amado, e seu amor é por mim O amor verdadeiro, e ninguém me amou assim Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também Não importa onde tu esteja, a condição que você está Só o Senhor pode salvar, só Jesus pra te libertar Sei que o caminho é esteito, firme irmão, siga na fé Só existe um poder, sem ser Jesus de Nazaré Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também Meu amado eu achava, que eu não tinha salvação O Senhor mudou minha história, mude a sua meu irmão Eu sou do meu amado, e seu amor é por mim O amor verdadeiro, e ninguém me amou assim Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também Ele me abençoou, me abençoou também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também O mesmo Deus que me abençoou, abençoou a vocês também